E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas e eu venho aí com mais um vídeo para o canal. Dessa vez aí um jogo muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Eu tô empolgadíssimo aí para fazer essa série aí desse game, né? Que é o jogo dos Simpsons. Então antes de começar aí, vamos falar um pouquinho aí, né? Desse jogo aí. Ele é parecido com o GTA, né? O GTA Andreas. Dá pra você pegar os carros, dá pra você bater as pessoas no meio da rua. Meu, vamos iniciar aqui o novo jogo para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem as missões para você cumprir também, só que não tem as mortes, né? Você atropela as pessoas, as coisas... E não tem aquelas mortes que nem tem no GTA. É tipo o GTA dos Simpsons, né? Esse jogo é muito legal. Vamos colocar aí a primeira missão aí para vocês estarem observando. Fale com o Marge. Aqui é a casa dos Simpsons, né? Eu tentei configurar aí o meu controle, mas tem um problema, então eu tô jogando pelo teclado mesmo. Beleza? Vamos iniciar aí. Vá até o The Week, né? Compre um sorvete e cola. Beleza, vamos até lá. Entre no veículo. Ó, o cenário é muito da hora, mano. É tipo o Simpsons mesmo, tá vendo? Cadê o carro do Homer? Aqui o carro do Homer. Vamos entrar aqui no veículo. Dirija até o Kiwi e Marge. Meu, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Quando eu vi esse jogo, eu falei, meu, eu tenho que trazer a série. Tem que fazer. E eu vou... Tô pretendendo zerar esse jogo, né? E trazer aí pra vocês aí... Este... Esta gameplay. Claro, se vocês quiserem, é só comentar aí, beleza? Ó, chegamos aqui. Vamos lá. Tarefa completa, é intro. Caramba, quase... Quase estacionei certo ali. Mano, é muito da hora. Cadê? Ó, ele chuta, né? Vamos entrar aqui. Aperte ação. Aqui é aquele mercadinho, né? Fale com a Poo. Ei, Poo. Dá-me uma cola e eu preciso de outro pacote de ice-cream com mini-pines. O que aconteceu com o ice-cream com mini-pines? Eu vou pular o fiozinho, né? Ele tá pedindo ali o sorvete. Pega o sorvete e a cola. Missão completa. Então vamos... Dirija até a casa dos Simpsons. Então vamos voltar lá, né? Viu? Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Muito legal. Ó, tem umas moedinhas aqui, ó. Interessante que dá pra você... Olha, mano. Muito da hora esse cenário, cara. Como é que faz pra virar aqui que eu tô... A câmera? Opa. Ah, ele dá o terceiro pulo. Sabe o que tinha um negócio ali pra subir? Olha, ele vai até... Putz, velho. Que que foi isso, mano? Que da hora, mano. A gente achou... Cara, vocês viram aquilo, mano? Nossa, tem tipo uma... Uma abelha ali. Ah, igual o tempo de moedinha, mano. Essas moedinhas aqui serve pra gente comprar... Ah... Mais coisas, né? Depois. Vamos chutar aqui. Opa, quebramos a caixa. Mano, muito divertido esse jogo aqui, cara. Olha, mano. Os Simpsons. Vamos destruir esse aqui. Toma, mano. Abutinaram no meio da fuça. Pegaram essas moedinhas. Vamos encher de moedinha. Porque... Acho que dá pra comprar carro, né? Ó, carta... Coletada, suco de... Nem deu pra ler. Então, mano. Então, vamos voltar aqui, né? De... Pro carro e vamos... Nossa, nem vi, mano. Como que ele caiu ali. Vamos voltar ali para... A... A casa lá e falar com a Marti. Pegaram aqui o carro. Mano, é muito legal, cara. Olha isso. Cadê a buzina? Será que dá pra atropelar? Cadê? 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 O que é que é? Caramba, velho. O bagulho é muito legal. Puta, velho. Eu quase atropelamos. Nós atropelamos a Marti. Vamos falar aqui com ela. Lisa deixou a escola com o nosso projeto de ciência. Você pode ter uma tour? Uau... Eu tentei colocar as legendas, mas eu não consegui. E eu tenho que ir para o trabalho? Então, vamos aceitar aí a missão, né? Corra com o diretor Skinner até a escola e entregue a Lisa o projeto de ciência. Eu tentei colocar a legenda, mas eu não consegui. Só consegui legendar algumas partes dos jogos, né? Peço desculpa aí por conta disso. Dirija até a escola, mas dá para entender bastante. Eu vou deixar o link ainda do download do jogo, da tradução dele também. Então, é para cá que a gente tem que ir. Caramba, já estou bom já. Eu só joguei um pouquinho desse aqui e já peguei o esquema do controle do jogo. Olha o Skinner ali. Nossa, ele atropelou. Ele está atropelando todo mundo, velho. Olha o vaquete querendo bater na gente. Puta, velho. Mano, eu não acredito. A gente não pode perder para ele, velho. Toma, mano. Caramba, pode ir aqui. Sei lá se eu vim pelo lugar certo, mano. Nossa, mano. Eu não estou olhando mais. Caramba, velho. Deixa ele ir para trás, mano. Sua zica, mano. Sua zica, mano. Olha, mano. Nem sei como é que eu fiz isso aqui, mano. Só sei que eu dei uma... Vamos correr aqui. Caramba, mano. Que legal. Que legal. Que legal. Muito bom esse jogo aqui dos Simpsons. Vamos ver aqui. Fale com a Lisa. Obrigado por me trazer o modelo do sistema digestivo. Ei, onde está a pálida? Estou ficando hungry. Fale número 1. Fale número 1. Estamos juntos. Vamos ver o que tem aqui. Dirige até a casa dos Simpsons. O que é isso aqui? Aperte ação. Ah, aqui dá para comprar as roupas. Tem mais roupas. Está vendo? Por isso você tem que guardar as moedinhas. O Homer Cordo aí. Tem um episódio aí do Homer Cordo, né? Tem que colocar essas roupas. O Escolhido, né? Que é aquele lá do... Ah, não esqueci o nome desse. É, só tem esse. Dá para comprar, né? Tem bastante coisa para você ver, mano. Esse joguinho é muito legal. Aí você toca ali o barato ali. Mano, muito legal, velho. Muito legal mesmo. Outras, espero que vocês... É... Procurem o jogo, né? Ele é bem levinho, hein? Vamos conhecer um pouquinho aí da cidade. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Nossa, logo atropelou ali, mano. Ó, para você... Dá para você pegar o carro, ó. Está vendo? A gente pegou o carro aqui. Mas eu vou pegar o meu, né? Eu não vou ficar com esse aqui, não. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Vamos voltar lá para a casa do Homer. Eu vou finalizar aqui a... A gameplay. Beleza, galera? Só assim para... Mostrar assim um pouquinho o jogo. Espero que vocês... Tenham gostado. Eu trouxe aí o último jogo do Simpsons, né? O... O último vídeo aí foi para o... O Android, né? E agora eu estou trazendo aí para o... O computador, né? Para o PC. Mano, eu estou tipo viajando aqui. Eu estou falando e... E jogando. Olha, mano, o cenário. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Atropelamos ali. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Ó, tem uma personagem aqui. Toma. Caramba, olha, mano. O jogo é perfeito. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Olha, nasce do dedo. Toma. Toma. Ah, logo caiu, velho. Tem um barato aqui que dá para você fazer. Que é tocar a campainha, mano. Eu só não estou achando nenhuma campainha. Você toca a campainha e sai correndo, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou voltar aqui para o carro. Cadê? 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 Cadê o carro? É da frente. É da frente. É da frente. Vamos ver se a gente acha. Eu não estou achando nenhum lugar. Caramba, a gente está longe ainda, né? A casa do Homer. Olha que legal, cara. Ah, sai da frente. Eu estou olhando para a paisagem do jogo. Que coisa que eu estou fazendo. Julia. Aí, voltamos. Entra na casa dos Simpsons. E fale com a Marge. Olha que legal, cara. Vamos lá. Vamos entrar na casa dos Simpsons. Fale com a Marge. Homer, vá falar com o Ned Flanders. Ele parece que é Smith e Pio. Por que eu? Eu sou o Ned Flanders. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui a... Game Train. Depois eu volto e vamos pegar outro carro aí. Vocês comentem aí, né? Se vocês querem a continuação desse game. Tá? Ó, invadimos aqui. E fica bastante coisa, cara. Olha. A gente não pode entrar ali, eu acho. Nossa, logo uma... Vamos destruir, ó. Toma. Toma. Destruímos. Então é isso aí, galera. Compartilhem com os amigos. Deixem aí o seu like. Se vocês gostaram aí, eu vou trazer aí mais uma gameplay, né? Claro, eu vou jogar ele aqui um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado. O cenário é muito divertido. Dá pra você interagir com todos os personagens. É outra missão aí que a gente vai enfrentar. Mas eu vou trazer essa missão aí, a jogatina. Eu vou fazer algumas ruídas também, né? É tipo GTA dá pra você andar pelo cenário inteiro e tal. Vamos explorar o jogo. Espero que tenham gostado. E até mais.